Bom, vou fazer aqui uma revisão e alguns exercícios para o nosso último exame. Então, como vocês sabem, isso está relacionado com a última aula, que é, na realidade, magnetostase de mesmos materiais. E a magnetostase de mesmos materiais combina com as equações que descrevem a magnetostase. Então, uma breve revisão, uma questão que recorrentemente cai na prova, certo? É quais são as equações de Maxwell para a magnetostase, quem são as grandezas, certo? Apesar de ser uma questão simples, mas a maioria das pessoas erram os nomes das grandezas e das unidades, certo? Então, vamos rapidamente revisar aqui as equações de Maxwell, que são as equações que governam a magnetostática a partir de agora. Essa foi a conclusão do último... da última aula, né? Então, a equação de Maxwell para a magnetostática. Você tem uma forma aqui, a forma clássica, a forma diferencial, e a forma integral é uma relação equivalente, né? Em forma diferencial, né? Você tem duas equações diferenciais, né? Ou seja, o campo vetorial precisa de duas operações para ser definido, né? Divergência rotacional. Mas só que nós temos duas grandezas magnéticas, certo? Uma é o vetor B, né? O divergente de B, nós sabemos que é igual a zero, certo? Ou seja, é... Esse vetor é chamado vetor... Qual o nome desse vetor aqui? Vetor densidade de fluxo magnético, né? E qual a sua unidade? Weber, né? Densidade de fluxo, né? Fluxo é Weber, tá certo? Fluxo magnético é Weber, né? E densidade de fluxo é densidade através de uma área, tá certo? Weber por metro quadrado, né? Essa é a unidade do vetor B, chamado vetor densidade de fluxo magnético, também conhecido, né? Como vetor indução magnética. Certo? Essa é uma das equações. A segunda equação envolve outra grandeza magnética, que é a grandeza que foi construída a partir da magnetoridade da matéria, que é o campo H, cujo rotacional é igual a quem? Igual a J. Tudo bem. Mas quem é J, né? Densidade de corrente? Livre. Corrente de circuito, a gente está falando aqui, eu estou falando de corrente da matéria, só a corrente de circuito. Densidade de corrente... livre, né? Certo? Unidade ampere por metro quadrado. Não é ampere por metro, não é densidade de corrente superficial, não é isso. É ampere por metro quadrado. Densidade de corrente original, tá certo? Sem nenhuma aproximação, é ampere por metro quadrado. Em certas situações, ela pode ser tornada de superfície, mas não entra essa corrente de superfície, não aparece negócio de máquina, não sei o diferencial, certo? Quem é H? Nome. Campo magnético, certo? vetor campo magnético. Sua unidade, só olha aqui, né? Ampere por metro vezes metro, dá... vezes 1 sobre metro, que é isso aqui, né? Ampere por metro quadrado. Então, a unidade é ampere por metro. Olha, essas equações são equações em duas incógnitas, B e H. Dado J, né? Duas incógnitas, B e H. Então, eu preciso de uma relação que amarre essas duas campos. Como é que chama essa relação? Constitutiva, no meio, né? Qual é a relação constitutiva no meio? Magnético. Que é o vetor densidade-fluxo magnético, pode ser escrito, né? Com esse parâmetro aqui, que é a permeabilidade magnética do vácuo, soma de H mais M. Daí aparece o vetor M, que caracteriza a existência da matéria, que ele é a densidade de polo magnético, chamado vetor magnetização. Isso aqui é, vale 4π vezes 10 a menos 7, né? R por metro, que é chamada permeabilidade magnética. Do vácuo, né? Muita gente coloca a mi aqui. Não, é a do vácuo, né? Não tem nada a ver com matéria isso aqui. Isso é um parâmetro intrínseco do vácuo, que é a permeabilidade magnética do vácuo, né? Observe a unidade, né? A magnetização tem a mesma unidade de H. Estão somados aqui, certo? A magnetização também é ampé por metro. Certo? Então aí está toda a magnetostática, no meio qualquer, cuja a magnetização é M. Certo? Essa seria a forma diferencial. E as correspondentes formas integrais não são difíceis de obter, né? Basta você usar o teorema de Gauss aqui. Você tem aqui o quê, né? O fluxo magnético, que é a integral na superfície fechada, dá zero. Ou seja, essas equações implicam na não existência de monopólos magnéticos. Se existisse monopólo magnético, aqui seria um nu, seria um rho M, né? Dessidade de carga magnética. Não existe isso. Então, essa equação tem essa implicação. Não existência de monopólos magnéticos. Certo? Essa é a dúvida aí, né? Deixa eu botar o cursor aqui, talvez. Poder ver melhor, né? E a forma integral da lei diferencial, digamos assim, de ampère, a forma diferencial da lei de ampère, vai dar a circulação de H em torno de um caminho C. Isso aqui é uma superfície fechada a sigma, né? Circulação de H num caminho fechado C é a corrente envolvida por esse caminho. Certo? Corrente de circuito livre envolvida por esse caminho. Então, nessa relação, isso aqui é a lei de ampère, né? Nessa relação, é importante saber a conexão entre C e S, né? Ou seja, o caminho C, o caminho C limita uma superfície aberta S, certo? Independente de ser esse corrente ou não. O que quer que seja, né? Você integra no caminho fechado, calcula a circulação de H, né? Dess ou elemente de área, né? Então, a relação entre a circulação, a circulação é feita no caminho C que limita a superfície de integração do lado direito. Independente de se a corrente passa por fora, passa por dentro. A integral de superfície é a superfície limitada por C, certo? Então, isso aí, basicamente, é a magnetostática. Questões caem sobre esse assunto, certo? Por exemplo, deduzir, né? Deduzir a forma integral, certo? O que eu estou ligado, certo? Muito bem. Vou passar para outra questão importante. Agora, vamos calcular, certo? Algumas situações, né? Que podem ocorrer, certo? A gente, esse curso lida essencialmente com a matéria. Vamos ver um pouco mais de conceito. Veja bem, isso aqui é a magnetostática, né? A gente pode também falar de outros conceitos importantes, né? Vamos lembrar aqui, tá certo? Para a gente começar a fazer problemas, né? O conceito que a gente introduziu, né? Antes de chegar nessas equações, que é aquelas correntes equivalentes na matéria magnetizada, certo? Você pode... Se você quiser calcular um problema mais complicado, você pode pegar a matéria magnetizada e substituir por suas correntes equivalentes. E nós mostramos que aparecem duas correntes equivalentes, né? A corrente de magnetização, cuja densidade é JM, e aí... Obrigado.